Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Eu estou bem, estou aqui para trazer um vídeo para vocês. Hoje é o seguinte, vocês devem estar vendo minha mão aqui, né? Olá gente, tudo bem? E é o seguinte, guys, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai falar sobre sensibilidade dentro do CS2. É algo que me incomoda muito hoje em dia. Assim, não incomoda mais, né? Mas incomodava bastante porque a gente tinha que ficar olhando qual que era a melhor sensibilidade, toda hora baixando, subindo, baixando, subindo, baixando, subindo. Então fica naquela coisa. Então, o ideal é que a gente tenha uma sensibilidade ideal. Essa é a palavra correta, uma sensibilidade boa. Você vai jogar e não vai ter problemas com ela, certo? Então, hoje eu vou passar para vocês algumas configurações. Então, antes de começar esse vídeo, galera, eu queria só avisar para vocês sobre o sorteio que a gente está fazendo. Uma faca, duas facas na realidade. O link está aqui na descrição se você quiser participar e um videozinho explicando aí. É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal de XSGO vai sortear cinco facas, sendo duas facas em um sorteio e três em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só três depositantes. O valor mínimo de dois dólares. Se deposita dois dólares, você já está participando. Não vai precisar preencher filmulado nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom na XSGO e clicar no link da descrição para participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma facinha, mano. É o evento especial de lá. Após vocês terem vindo aí o sorteio da faca, etc, que vale super a pena ainda, a gente vai sortear mais três facas ali. Essas aqui são só duas. Precisa depositar dois dólares. Se você quiser depositar mais, você pode depositar e ver com você. Inicial, galera. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui no meu mouse para a gente ver se a gente está com a sensibilidade ideal ou não. Só ignore essa patente aqui porque a gente está fazendo um prata ao global. Quem não sabe, a gente está fazendo uma série aqui no canal, rapaziada. Uma série do prata ao global, mano. Saca? Então, tipo assim, a gente está upando aqui. A gente já é mais que global, tá? Só para explicar, porque tem gente que vai olhar isso e vai falar assim, Nossa, eu vou seguir Calde 1, Ouro 1? Não tem jeito, né? Mas não é isso, não, galera. Já fui global diversas vezes e a gente está upando aqui no CS2, tá bom? Então vamos lá, então, guys. Vamos começar esse vídeo da forma correta, certo? Qual que é a forma correta? A primeira coisa que você tem que saber é isso aqui, ó. É sobre seu mouse. Você tem que saber qual que é seu mouse aí, mano, que você utiliza. Porque isso aqui é importante. Inclusive, esse aqui é o velho de guerra do DNX. Para quem não sabe, esse aqui é o famoso King Cobra, né? Eu comprei outro branco, muito lindo, inclusive. Só que não sei por qual motivo eu não consegui adaptar a esse mouse. Então, basicamente, continuei com esse aqui. Mesmo que ele dando problema, ele estragou e consertou sozinho. Não me explique como é que... Não tente buscar explicação para isso, mas é isso que aconteceu, certo? Depois disso, você vai jogar o seu mouse no Grugool. No caso aqui, o meu é Red Dragon Ring Cobra. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é meu mouse, rapaziada, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Mas o que que você vai ter informação? ADN, você vai clicar no negócio dele aqui, ó. Red Dragon, no caso meu. E vai ver quantos de DPI que ele tem. Você vai ter que entender quanto de DPI que você tem. Todo mouse tem uns botõezinhos aqui, ó. No caso meu, esse aqui, ó. São três botões aqui. O que que esses três botões fazem? Esses três botões, ele me dá legalidade para me trocar sensibilidade. A partir disso, você sabendo quantos de DPI você tem. Tem gente que tem um mouse tão baratinho. Não é criticando nem zoando com isso. Mas tem gente que tem um mouse tão baratinho que são duas ou três sensibilidades, se eu não me engano. Eu também tenho um mouse baratinho aqui. Eu acho que é 800 e 1.200, mano. Ou isso, não sei, entendeu? Então, o que que você vai fazer? Você vai tentar pegar a referência disso, mano. Saber quantas DPI você tem. A partir disso, ok. O que que você vai fazer? No meu caso, eu tenho o software, né? Mas se você não tiver o software, tranquilo. O importante é você saber quanto de DPI que seu mouse tem. O que é o seguinte. Aqui, ó. Eu consigo saber, ó. Aqui. Não, nem por aqui, ó. Nem por aqui. Eu vou até encostar aqui, ó. Ó. Subir de DPI. Subir de DPI. Subir de DPI. Subir de DPI. Ó. Aqui eu tô só subindo. Não tô entendendo por quê, né? Agora eu vou baixar. Vamos ver. Você vai... Você vai... Eu sei que não tiver o software. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ver por isso aí, ó. Quanto seu mouse estiver mais pesado, você vai ver que é a sensibilidade mais baixa que você tem. Então aí, você vai fazer o quê? Você vai subir a sua sensibilidade. No caso, eu gosto de jogar com 800 DPI, tá? Então, aí você vai ter que nivelar mais ou menos o que que é 800 DPI pra você. Se seu mouse estiver. É óbvio. Primeiro que nem eu falei. Pessoal, se seu mouse busca saber o que que ele tem, o que ele não tem. E a partir disso, você já vai estar mais ou menos meio caminho andado, tá bom? Agora, o que que você vai fazer, mano? Primeira coisa que você vai fazer, você pode entrar no mapa de treinamento. É muito importante, guys, a gente saber esses parâmetros pra gente não fazer cagada dentro do CS2, tá bom? Não adianta, véi. Ó, entrei aqui de CT, tá bom? Vou quicar os botes pra gente conversar melhor. Aqui tá iniciando a partida, guys. Como vocês podem ver, eu tenho pleno domínio da minha sensibilidade. Por que que eu tenho pleno domínio? Porque eu já configurei, já busquei saber o que que eu precisava fazer pra ter essa configuração ideal, entendeu? Tipo assim, ó. Eu sei, eu consigo mirar aqui, consigo mirar ali, consigo mirar lá. Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, entendeu, galera? Jogar normal. Então é isso que eu tô querendo passar pra vocês, tá? Um passo pra você descobrir isso, que eu vou mostrar agora, tá bom? Primeiro, arruma uma parede que você deve virar pra um lado e pro outro. Atire no meio, assim, ó. Bom, ache um buraco no meio. Primeiro, o que que você vai fazer? Você vai avaliar sua sensibilidade. Uma coisa, galera, que eu vou passar pra vocês de referência. Tem muita gente que gosta de jogar com sensibilidade do mouse alta. Sensibilidade altíssima. Então é algo que não convém você jogar com sensibilidade alta. O que acaba que na hora que você vai fazer um spray, na hora que você vai fazer alguma coisa, a balança é pra um lado, um pro outro, etc. Então acaba que fica ruim. Não compensa você jogar com sensibilidade alta. Jogue com sensibilidade mediana. No caso meu aqui, eu jogo com sensibilidade baixa. Um de sensibilidade. Normalmente o CS2 vem com dois de sensibilidade. Então eu já tô jogando com metade disso, saca? Então, tipo, é bom pra mim? Sim, mano. Porque depende da DPI. Então é muito importante. Pra você fazer uma precisão, um teste de precisão melhor, eu vou recomendar que você clique, ó, dá um tiro na parede, tá bom? E você vai pegar o mouse na parte toda que você tem que o seu mouse pad. Onde você pode mexer seu mouse. Vai colocar bem no cantinho, bem o máximo que der. E o que que você vai fazer, mano? Você vai virar bem devagarzinho assim, ó, até o fim do mouse pad. Ó, no meu caso, o meu quase vira tudo. Quase que dá um 360. Tem gente que gosta que vira até tudo, entendeu? A sensibilidade ideal de vocês, talvez, pode ser que seja quando você vire tudo. Você vê? Vou mostrar pra vocês aqui melhor, porque o jogo reiniciou. O ideal, galera, às vezes, mano, é que você vem aqui, ó. Vamos lá. Eu vou virar aqui assim, ó. Ó, o meu tá dando tiro aqui. Então, o interessante, galera, é você vir até com ela aqui de novo, entendeu? Fazer o 360, ó. Sem ficar dando remada, entendeu? Então, você pode fazer a configuração com base nisso. O que que você vai fazer? Você vai, aumenta aqui uns 15% de sensibilidade. Vamos lá, ó. Vou dar um tiro aqui. Vamos ver até onde que vai. No 1.23. Agora. Ó, tá vendo? Tá quase. Tá quase chegando lá. Aqui, eu acho que nossa sensibilidade seria 1.35, mano. Quer ver? Pode passar também, como pode faltar. Ó, minha sensibilidade ideal. Não é tanto isso, não. Tá vendo? Aí, mas você vai falar dele, ué, por que que você joga com 1, então, véi? Se você tá errado. Ó, tá quase, mano. Tá quase, tá quase. Vamos pôr aqui, ó. 1.50. 1.50 fechou o balaio. 1.50, eu acho que já fechou a brincadeira. 1.51. Vamos ver se vai aqui, ó. Vamos dar um tiro, né? Olha, fechou, nós. Fechou a conta. Aqui, ó. O mouse bateu lá no canto do mousepad. Fechou a conta. Minha sensibilidade ideal seria isso aqui, guys. Tá vendo? Mas o que que acontece? Por que que eu não jogo com essa sensibilidade? Eu tenho uma explicação bem plausível pra isso. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que, tipo assim, às vezes ela fica muito solta. Podemos se dizer, ela fica muito solta. Tá vendo, ó? É questão de acostumar, rapaziada. É questão de acostumar. Mas, tipo, não é aquela coisa pesada que eu fico, entendeu? Mas eu acho que é algo que dá pra melhorar. Dá pra fazer. Dá pra manter, mano. Dá pra manter. Porque eu acho que é algo... Eu vou até acostar, velho. Vou começar a testar essa sensibilidade aqui. Pra ver se faz alguma diferença mesmo. Porque, tipo assim, às vezes tem um inimigo atrás e eu, ó... Entendeu? Mas é acostumar. É questão de acostumar, saca, rapaziada. E na minha outra sensibilidade, eu não consigo virar de uma vez assim. Eu tenho que ficar fazendo isso aqui, entendeu? Mas eu acho que dá pra acostumar, rapaziada. Vamos ver, né? Vou jogar aqui minha sensibilidade ideal pra testar. Por que que eu jogo com sensibilidade mais baixa? Porque eu sinto que eu tenho mais precisão com isso. E de certa forma, sim. Tenho mais precisão. Quando você joga com sensibilidade mais baixa, você tem mais precisão de fato. Mas é isso, galera. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Fui!